Alonso Para de reclamar, Alonso Agora isso já não tem mais jeito O que a gente vai fazer? Eu acho que é melhor a gente deixar de se ver por um tempo O que? Não podemos arriscar tudo Vai que na próxima vez é a Valentina que vê a gente Já quer se desfazer de mim, não é isso? Não, não, me escuta Mas é claro que não Então não me diga isso Eu não suportaria deixar de te ver, querido Por favor, por favor, Ivana, não seja dramática Amor, me diz Você não me ama mais? Mas é claro que eu amo você Então, me prova isso Por favor, Ivana, para Não complica mais as coisas Vê se entende, temos que ser mais cuidadosos Nós estamos juntos Desde o princípio Eu não vejo por que agora temos que nos separar Porque as coisas já mudaram Hoje eu soube de uma coisa que modifica os nossos planos radicalmente Que coisa? O velho Galeano me diz que a Valentina e eu não podemos mais nos casar com comunhão de bens Ah, o que esse indenso sabe? Muito mais que você No testamento do pai da sua prima está estipulado que para a Valentina receber o controle absoluto da herança Ela é obrigada a casar com separação de bens Querido, tem que fazer alguma coisa Tem que fazer alguma coisa Sim, 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 eu já andei pensando nisso E há uma possibilidade muito boa Qual? Há de ficar casado com a Valentina para sempre E depois viver da fortuna dos meus finados sogros Não se atreva, Alonso Isso nunca Nunca, me entendeu? E por que não? Hein? Por que não? Isso seria o meu seguro de vida Eu estou querendo que você enxergue que as coisas mudaram radicalmente Então não me procure nunca mais, ouviu? Me solta Nunca mais Alonso Alonso, não faz isso Se manda Alonso, nem pense nisso Alonso 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 Vai embora Alonso, não faz isso comigo Alonso 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 É, filha, é. Vai parecer uma princesa, tininha. É divino. Calma. Com cuidado. Vamos colocar aqui. Nita, você leva o vestido para o meu quarto. Levo sim, filha. Com cuidado, cuidado. Cuidado. Eu provei uns 20, mas esse ficou o melhor. Noemi, por favor, leva um café à biblioteca. Levo sim, um minutinho só. Tia, eu quero que me ajude a checar a lista do que está faltando. Não quero deixar nada para a última hora. Tá. Mas de onde você tirou isso, Felipe? Eu com a Ivana no meu apartamento? É, não finge para mim, Alonso. A própria Valentina me disse que vocês tinham saído para comprar, sei lá, não me lembro o que era. Mas o que ela não sabia era que... Um momento. Um momento. Você está interpretando mal as coisas. É verdade que eu estive com a Ivana. Que ela foi comigo escolher um presente justamente para a Valentina. Mas isso foi à tarde. Muito antes de você chegar ao meu apartamento. Por que a Ivana não estava em casa quando eu fui procurar por ela? Mas, Felipe, como é que você quer que eu saiba? Eu não sou o babá dela. É sério. É sério, você acha mesmo que eu seria capaz de ter uma aventura com a prima da minha noiva? Eu não sei. Felipe. Eu reconheço que às vezes não sou muito gentil com você. Eu não sou gentil, mas daí... Ah, passar uma cantada numa mulher que interessa a você nunca. Nunca. E também, o que é realmente importante é que eu amo a Valentina. E eu vou me casar com ela. Que mais provas você quer? Tá, tá. Eu acredito. Tá aqui o dinheiro que você me emprestou. Nem cheguei a usar. Acho uma pena. E pra você ver que eu sou mesmo seu amigo, eu vou ajudá-lo a conquistar a Ivana. Não. Obrigado, mas acho que não vai funcionar. Por quê? Por quê? Porque você mesmo me disse que eu não sou o tipo de homem que ela gosta. Eu já me convenci que a Ivana é impossível pra mim. Só se acontecesse um milagre, ela iria querer ficar comigo. Um verdadeiro milagre. Ivana! O que é, Anitta? Sua prima já trouxe o vestido de noiva. E é uma beleza. Pouco me importa. Você vai me ouvir, Alonso. Você vai me ouvir. Maldito seja! Maldito! Mil vezes, maldito! 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 Não, não, não. Não, não. Já viu que o Alonso me deu? Já, é muito bonito. O Alonso é um amor, não acha? Valentina, tem certeza de que quer se casar com ele? Tia, é o que eu mais desejo nesse mundo. É que o casamento é um passo muito importante na vida. Tem que pensar muito bem. Ah, não, não, não. Não vai me dizer agora que não quer que eu me case. Não, 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 não é isso. Simplesmente eu... Eu não tenho tanta certeza de que Alonso é o homem ideal para você. Tia, mas a senhora sempre falou maravilhas do Alonso. Por que isso agora? O problema é que não sabemos quase nada dele. Quem são seus parentes, seus costumes. Só o que sabemos é que ele tem um negócio de imóveis. E foi Ivana quem o apresentou. Talvez devesse esperar um pouco mais para conhecê-lo melhor. Ah, eu não preciso conhecê-lo melhor para saber que é o homem com quem eu quero passar o resto da minha vida. Você tem certeza? Absoluta. Sempre tive esse sonho de me casar e de formar uma família como os meus pais. Está bem. Ah, não me dê ouvidos. Esqueça tudo o que eu falei. Mas isso não é realmente o que a deixa angustiada, não é? Está preocupada com a Ivana? Ah, e como não ia ficar? Mas não se preocupe, tia. A Ivana não é tão inconsciente assim para ficar saindo com um homem casado. Além do mais, ela já prometeu que não vai mais vê-lo. Não confia na palavra dela? Eu não sei, filha. Juro por Deus que não sei. Por aqui é mais perto. Ótimo. Ficaria muito bom. Perdão, me desculpem. Me dão licença? É a minha noiva. À vontade. Alô, meu amor, como é que você está? Feliz. Já tenho meu vestido de noiva. Nós vamos nos ver? Eu não posso, querida. Estou começando uma reunião com o Oscar e com o arquiteto que vai cuidar de toda a reforma do edifício aconteça. Isso vai demorar. Não tem problema. Deixamos para amanhã. Então um beijo grande. E eu outro para você. Nita, sabe se a Ivana já chegou? Ih, já faz um tempo. Vou falar com ela. Eu não te aconselho, Tininha. Porque está com um humor que nem te conto. Tenho que falar com ela. Mas... Ivana? 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 Eu quero falar com você. Eu quero falar com você. Ivana, não finge que está dormindo. Ivana? Meu Deus. Ah, não. Ivana! 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 Ah, meu Deus. Deus! Ivana! 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 Ivana, responde! O que foi, Valentina? Por que esses gritos? Tia, Ivana tomou umas pílulas e não responde. Filha, filhinha. O que você fez, minha filha? O que você fez? Ela morreu? Ela morreu? Não. Mas temos que chamar uma ambulância antes que seja tarde. Mita! 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 Minha filha, por favor. Não morre, filha. Meu Deus, meu Deus Meu Deus, não deixe que ela morra, não Não permita isso, meu senhor Meu Deus Filhinha, minha filhinha linda Filha, por favor